Ei moço, eu quero comprar um disco. O senhor quer música francesa ou abrigada? Larga de ser besta, eu quero música caipira, entendeu? Ó trem, gostoso, só. Ó trem, gostoso, só. Municina, 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 carcerena, municina na roda Mulé, mulé, menteia, polé, melena Municina, carcerena, municina na roda Oh, tem gostoso, seu Oh, tem gostoso Oh, tem gostoso, seu 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 Oh, tem gostoso